Na região Nordeste Mineira Quando eu cheguei aqui, me contaram Na região Nordeste Mineira Um filho de 33 anos Ele atirou no rosto do pai Um homem de 57 anos A motivação para o crime ainda é investigada O caso foi registrado na cidade de Santa Maria do Salto Deixa eu chamar a Alessandra Garcia Porque tragédia maior não há Ô Alessandra, bom dia pra você Informação, por favor Bom dia, Nico Bom dia pra quem nos acompanha Esse é um tipo de notícia que a gente chega A dar um nó no estômago, né E pra piorar um pouco a situação, Nico Essa não foi a primeira vez Que esse filho de 33 anos Tenta contra a vida do pai Um homem de 57 anos Ele havia tentado novamente contra esse pai No ano de 2020 E também com o uso de espingarda polveira Como a gente já até trouxe outras ocorrências Utilizando esse tipo de arma de fabricação artesanal Se coloca a pólvora ali diretamente no cano dessa arma Só que ela tem, apesar de ser artesanal Ela tem um poder letal imenso, Nico E o que que aconteceu? Os policiais foram chamados pra atender a socorrência Que o homem estava com um ferimento na faça Chegando lá, a polícia se deparou com esse homem De 57 anos Com esse tiro, né Com essa fratura na boca O tiro atingiu a boca desse pai E que foi encaminhado para o hospital de Almenara A polícia ainda não sabe o que teria motivado Só sabe como eu já mencionei Essa não foi a primeira vez Ele já havia tentado isso em 2020 Dessa mesma maneira E esse homem ainda tem passagens Por homicídio No ano de 2019 Ele foi investigado no ano de 2019 Por homicídio, Nico Suspeito aí Esse rapaz, né Esse homem De 33 anos Ele já está na delegacia da cidade De Jacinto A disposição da justiça, Nico Olha Que situação, né A gente Fica até sem palavras Porque Filho tentando contrapar É uma coisa muito triste, Nico É É uma notícia que a gente não gostaria de dar realmente Mas é um fato Notável que aconteceu Aqui na região do Nordeste de Minas, Nico É É isso aí mesmo, Alessandro É isso aí mesmo A gente fica sem palavras A gente fica tropeçando aqui É É É A gente vai Falar o quê? Falar o quê? Falar o quê? Você tem que pegar o berotinho de ocorrência Filho Atira No pai Entregar a notícia E ficar quieto Porque só falar o quê? O que é que eu vou ensinar aqui Sobre paternidade? Eu sou pai Sou filho de um pai Que eu amei muito Enquanto esteve vivo, né? Que é uma memória sensacional Lembrar do meu pai Por tudo que ele fez por mim, né? É Eu sei a experiência que eu tenho com ele Enquanto meu pai Sei a experiência que eu tenho Com minhas filhas Eu não imagino nunca Uma situação dessa Algumas coisas Ah, mas Não Mãe Pai Professor Padre Líder religioso Qualquer que seja ele Estão numa condição, gente De De autoridade sobre a vida da gente, né? Ah, isso é aborrecido demais É Aborrecido demais É Eu prestei bem atenção Na informação aqui, Gerão Graças a Deus O O papai do moço lá Ele tá vivo, né? Eu entendi certinho? Entendi certo, não foi, Alessandra? Sim, sim Ele De acordo, né? Com o boletim de ocorrência Geralmente Os hospitais Eles não passam, né? Informação sobre a saúde Das pessoas De vítimas, né? Os quadros dos pacientes Eles não informam Mas de acordo com a polícia A fratura Foi na boca E ele está Hospitalizado No hospital de Almenara Não sabe qual que é a gravidade Mas Já que essa polveira Ela tem um poder letal Bem tenso, Nico O estrago Não deve ter sido pequeno, não Porque um tiro na face Na boca, né? Aí vai passar por todo Um trabalho feito por profissionais Por dentistas Que são os profissionais Que reconstituem a face Com esse tipo de situação Os bucomaxilos, né? Então vai ser todo um trabalho Feito aí pra tentar Salvar a vida desse homem Acredito que já Foi feito Hospitalizado E espero em breve Trazer notícias Nós vamos atrás Dessas informações Pra atualizar aqui O estado de saúde Desse homem cínico A gente ainda não conseguiu Contato com as autoridades De lá a respeito disso Como eu adiantei Geralmente os hospitais Eles não passam A gente já tentou Inclusive Mas a gente vai buscar Sim atualizar Porque é um caso Que choca, Nico Família A gente entende Que família É aquele ambiente Que está ali pra proteger E que o filho Tem sim Que ter respeito Pelo pai Independente Das situações Tem que ter o respeito E vice-versa, né? Infelizmente Mais um ataque A família As famílias aí Sendo Dioturnamente Atacadas E vivendo situações Tão terríveis Que a gente Fica até engasgado Na hora de falar Qualquer coisa desse tipo Porque mexe com a gente São situações Que são bem Complicadas De a gente falar Mas infelizmente A gente está aqui Para dessas notícias Sim Falou, Alessandra É Nosso Deus do céu Obrigado, viu Alessandra Vê se você volta Com um negócio Melhor Minha filha Um negócio mais Nosso Deus Terça-feira, gente Hã? Eu falei assim Me dá um destaque Porque eu gravo Para o Instagram Coloca o Instagram aí Ô Panterinha Arroba TVLessOF Eu sempre gravo A chamada aqui Para o Balan Geral O Saulo também grava Para o MG Record Aí perguntei Me dá um destaque aí Para eu chamar O pessoal Para o Balan Geral Olha o destaque O meu editor fala Pode falar aí Filha atira Filha atira no pai Filha atira na boca do pai Eu não quero falar Esse destaque não Fala isso não Eu não Chamei para você assistir O Balan Geral aqui O que é isso, gente? O que está acontecendo, gente? Aí ninguém fala nada com mim O que está acontecendo Com a humanidade, Jairão? O que está acontecendo, Lamonia? Vocês não têm resposta, não? Quem que tem essa resposta, Jairão? Sobre o que está acontecendo Com a humanidade Ninguém sabe Nem a NASA O que pode levar um filho Pegar uma arma Olha o tanto de coisa Que a pessoa tem que fazer É polveira, viu, Lamonia? Aquele trem que fica Socando assim, viu, Jairão? Costuma colocar esfera Prego É Você fala que chucha o prego Lá no... Hã? Olha lá Aqui, ó Aqui Aí, Jairão, o negócio aqui, ó Tá vendo isso aqui? Isso é o trem que faz Pega lá e chuchar lá O negócio Aí Uns que colocam o negócio lá na bananeira Dizem que é para envenenar Porque qualquer substância Que adentra o corpo humano Ela vai gerar alguma lesão Hemorragia Contaminação Aí a pólvora Coloca esfera Isso Tirou no rosto Na boca É na face O que que a pessoa Imagina que pode acontecer Poderia ter Uma lesão Aguda no nariz No olho Qualquer parte do rosto É, eu sei de casa Se tiver alguma resposta pra mim Pode mandar no WhatsApp aí Porque Eu depois dessa aí Tá vendo?